Fala meu povo, eu e eu, oi nós aqui outra vez, começando mais um vídeo nesse canal. Povo, está só correria. Eu nem sei jamais, gente olha, eu tô andando estressada, maluca, resolvendo mil coisas ao mesmo tempo que eu já não sei o que eu já falei, o que eu não falei, então pode ser que eu comece a repetir algumas coisas. E vocês me perdoem aí, porque sim, já estou ficando maluca. Se você perguntar o que eu almocei hoje, eu já não sei mais. Então, resumo de tudo. Vamos inaugurar, mas não vamos inaugurar. Segunda-feira não vamos trabalhar, mas amanhã, no sábado, iremos fazer a inauguração. Com tudo pronto? Não, com o que deu pra ficar pronto. É isso. Hoje já fui atrás de descartar essas coisas pra amanhã, eu não preciso correr atrás disso. Hoje eu já vim aqui pra terminar de lavar o resto da casa que eu não lavei. Ai gente, olha, tá uma loucura. Eu terminei de encapar o meu móvel ontem, tá ele aqui. Aquela parte que tá sem encapar é porque vai uma porta, né? Vai um fechamento ali, então essa parte de dentro ninguém vai ver. E já está anotado na minha lista pra eu não esquecer. Assim que chegar em casa, cortar uma madeira daquele tamanho do buraco ali e encapar. Para poder colocar no seu devido lugar. Nosso sofá amarelo lítio no seu devido lugar. Cadeiras bagunçadas, que ainda não arrumou. E a bagunça começa porque só o Felipe vim aqui, ele já começa a largar as coisas no meio do caminho. E a gente tinha uma ideia de isolar a área de banho desse banheiro. A gente queria transformar em lavabo. E tivemos essa ideia de fechar com telhas. Confesso que no nosso desenho ficou um pouco menos grosseiro. Aqui, pessoalmente, ficou parecendo que tem um trambolho dentro do banheiro. Mas, pelo menos, sumimos com a área do box. Então, está tudo fechadinho. E é isso. Ontem, já era mega tarde. E eu comecei a colar essa aqui. E parei. Porque estava dando errado. E pode ser por vários motivos. Mas acho que o principal deles era cansaço, né? Já era o quê? Quase uma hora da manhã. E a pessoa ainda queria fazer isso aí. Sendo que ia levantar cinco horas da manhã para treinar. Então, desisti. Larguei aí. Sozinha não consigo fazer. Preciso de ajuda. Mais tarde teremos reforços hoje. Hoje teremos reforço aqui. Para nos ajudar. Para ver se a gente consegue terminar um pouco mais de coisas. E eu vou fazer coisas que, obviamente, eu consigo fazer sozinha. Que é lavar lá o banheiro ali do fundo. Que eu não lavei ainda. Cortar os quadradinhos. E, sei lá, tem um monte de catadinho aqui para eu fazer que eu consigo fazer sozinha. Então, é isso que eu vou conseguir. Não. Que eu vou fazer até que o reforço chegue. Né? Então, bora. Eu já estava fazendo, né? Ontem eu só lavei o chão aqui da cozinha. E a pessoa nem tinha lavado a pia. Mas também não lavei a pia. Porque a pia estava cheia de coisa em cima. Cheia. Então, hoje eu tirei tudo daqui. E já lavei aqui. E agora eu vou partir lá para fora. Porque eu vou mostrar. Eu vou virar a câmera para mostrar como é que está esse banheiro. É, minha gente. É isso que me aguarda. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Eu nunca lavei um banheiro desse jeito. Não sei nem se eu vou conseguir. Mas... Olha isso aqui. Melhor começar logo. Meu Deus. Nem parece que é o mesmo banheiro, gente. Minha nossa senhora. Olha. Eu nunca lavei um banheiro com tanto... Ui, nojo. Tinha muita coisa aqui dentro. Tinha até barata. Mas agora está cheirosinho e usável. Graças a Deus. E demorou, viu, gente? Tive que lavar duas vezes o banheiro. Ai, meu Deus do céu. Agora, o que eu estou fazendo agora... Já está escuro já. Meu Deus. O tempo está correndo. Estou recortando esse desenho. Que é um... A nova integrante da nossa empresa. E depois eu explico mais para vocês sobre ela. E também já estava recortando os quadradinhos. Porque hoje a gente precisa terminar essa parede aqui, ó. O meu teste ainda está ali, ó. Mas isso tem que ficar tudo aqui nessa parede. Então, primeiro eu preciso posicionar a nova funcionária ali, bonitinha. Dona Grifa. E eu já cortei os pezinhos dela. E aí eu vou colar ela ali. E depois eu posso ir colando todos os quadradinhos na parede. Então, bora recortar a Dona Grifa. Música Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.